...de Jesus, presencial, e a deputada Leninha, de forma remota. Declaro aberta a sétima reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de seguintes correspondências da senhora Patrícia Passarela, em nome da Comissão dos Atingidos da Taquara, do município de Esmeralda, por meio do qual solicita ajuda para solução de problemas que imputam a Vale e S.A. ocorridas naquela comunidade em 1º de 4º de 2022. E-mail recebido por meio do fale com as comissões. Da senhora Jane Pereira dos Santos, que solicita esclarecimento sobre a abrangência do requerimento dessa comissão, solicitando providências ao Ministério Público Estadual. da senhora Carolina Costa Silva, que manifesta interesse em expor a situação de homofobia ocorrida no ambiente de trabalho. Matéria recebida e designação de relator. A presidência comunica que evoca para si a relatoria das seguintes proposições recebidas por essa comissão. Projeto de lei de número 3.200 de 2021, no primeiro turno, e 3.226 de 2021, em segundo turno. Em turno único. Passa-se a terceira fase do dia e compreende a discussão, a votação e proposições que dispensam apreciação do plenário. A senhora, então, tem esse link de ser um por um, tá? Anuncia tudo e põe em discussão, votação. Um por um. Em discussão, projeto... Renunciar o projeto, isso. Em discussão... Segunda fase. Discussão e votação de proposições de dispensa e apreciação do plenário. Projeto de lei de número 2.205 de 2020, turno único. Declara utilidade pública a Associação Central das Comunidades Veradeiros, ACV, com sede no município de Januária. Autora, deputada Leninha, situação aparecer pela aprovação, relatora, deputada Andréa de Jesus. Projeto... Em discussão... Ah, um por um. Tá bom. Em discussão... O projeto... O projeto... Encerra essa discussão... Encerra essa discussão... Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Favorável, presidenta. Como vota a deputada Leninha? Eu, deputada Andréa, sou favorável ao projeto, e agora passo... Deputada Leninha? Ela tem um problema de sinal. O microfone está aberto. Está. É, estava aberto, ela fechou. O microfone da senhora estava aberto e agora fechou. Como vota a deputada Leninha no projeto de lei de turno único, que declara utilidade pública, a Associação da Comunidade Veradeiro concede januária. Suspende os trabalhos por alguns minutos, para revisão técnica. Eu acho que tem dois... Acho que ela está conectada duas vezes. Eu já saí do outro. Pronto, solucionou. Sim, então, reaberto os trabalhos. Falta o voto dela. Seguindo aqui com a votação do projeto de lei de número 2.205 de 2020, turno único, declara utilidade pública à comunidade quilombola Veredeiros, concede no município de januária. votaram, sim, deputada Beatriz, deputada Andréia, como vota a deputada Leninha. Voto, sim, presidenta. Aprovado. Projeto de lei de número 2.443, turno único de 2021, declara utilidade pública à Associação Quilombola Vila São João, concede no município de Berizal. Ao do deputado doutor Jean, para aprovação, como vota em votação, nem discussão, encerra-se a discussão, em votação, como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidenta. Como vota a deputada Leninha. Voto, sim. Eu, deputada Andréia, voto, sim, aprovado. Projeto de lei de número 2.448, de 2021, turno único, declara utilidade à Associação dos Moradores, Trabalhadores Rurais, de assentamento Oswaldo Vieira, Odevasf, e adjacentes de Brasilândia, em Minas Gerais, concede nesse município. Autor, deputado Cleiton, professor Cleiton. Como, em discussão. Pode anunciar, por favor, o parecer. É importante anunciar o parecer pela aprovação. Parecer pela aprovação. Parecer pela aprovação, em discussão. Projeto. Encerra-se a discussão, em votação, como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidenta. Como vota a deputada Leninha. Voto sim, presidenta. Eu, deputada Andréia, voto sim, aprovado. Projeto de lei de número 2.686, de 2021, turno único, declara de utilidade pública o Conselho Remanescente de Quilombolas dos Palmeiras, da localidade de Canudos, Gorutuba, com sede no município de Jaíba. Autora, deputada Ana Paula Siqueira. Está no verso. Parecer. Parecer pela aprovação. Projeto de minha relatoria Andréia de Jesus. em discussão. Encerra-se a discussão, em votação, como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidenta. Como vota a deputada Leninha. Voto sim, presidenta. Eu, deputada Andréia, voto sim, aprovado. Todos esses aqui. Agora os outros nós vamos votar em bloco. O último, o próximo só, que ainda tem que ser nominal. Projeto de lei de número 2.981 de 2021, turno único. Declara de utilidade pública a Associação de Amigos do bairro Umu Arama, Usbu, Asbu, com sede no município de Uberlândia. Autor, deputado Leonil de Bolsas. Situação, parecer. Pela aprovação, o relator foi o deputado Marquinhos Lemos. Em discussão, projeto. Encerro essa discussão. Em votação. Como vota a deputada Beatriz Serqueira. Favorável, presidenta. Como vota a deputada Leninha. Sim, presidenta. Eu, deputada Andréia de Jesus, voto sim, aprovado o projeto. Agora, então, a senhora pode iniciar isso aqui, e depois ver todos os requerimentos. Votação de requerimentos. Antes de iniciar essa fase, comunico que, segundo o procedimento de últimas reuniões, as próximas proposições serão votados em bloco, ressalvada a possibilidade de votação destacada, caso há solicitação nesse sentido. Requerimento de número 10.403, de 2022, turno único, requer que seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais pedir de providências para ofertar formação em práticas e ações antirracistas e antidiscriminatórias para os policiais militares e demais servidores públicos da corporação através de cursos, palestras e seminários. Comissão de Autor, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Direitos da Mulher. Requerimento de número 10.442, de 2022, turno único, requer que seja encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil pedir de providência para que o governo norte-americano autorize a retirada de algemas e de qualquer outro meio que configura aprisionamento dos cidadãos brasileiros que estejam sendo deportados dos Estados Unidos, assim que ingressarem no espaço aéreo brasileiro. Autor, deputado Alencar da Silveira Júnior. Requerimento de número 10.452, de 2022, turno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, pedido de providência para ofertar formação em práticas e ações antirracistas, antidemocratistas... Por que está repetindo? Como? Está repetindo. Não, é porque agora é outro órgão. Um detalhe. Antirracista, antidiscriminatória para servidores vinculados à Secretaria por meio de cursos, palestras e seminários. Porque agora é a SEJUSP. Autor, Comissão de Defesa do Direito da Mulher. Requerimento de número 10.767, de 2022, turno único, requer que seja encaminhado ao Procurador-Geral do Ministério Público Federal, em Belo Horizonte, pedido de informação sobre acompanhamento da gestão de recursos e participação da população, desenvolvimento de projetos e ações relacionadas ao anexo 1.1 do Acordo da Vale, projetos de demandas das comunidades atingidas, iniciativa que integra atividade e monitoramento intensivo na temática, acompanhamento com participação popular, da execução de projetos resultantes do acordo com a Vale, no âmbito da Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho, aprovado em reunião da comissão. Autor, Comissão de Participação Popular. Requerimento de número 10.806, de 2022, turno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado, Desenvolvimento Social, CEDESI, ao governador do Estado, pedido de providências para que inclua a manutenção do Centro de Referência aos Direitos Humanos, na adotação orçamentária dessa secretaria, devido à sua relevância no Estado, sendo a única política dessa natureza desenvolvida pelo poder público, mas que tem hoje sua continuidade unicamente à mercê de iniciativa popular no plano plurianual de ação governamental. Comissão de Trabalho, da Previdência e da Assistência Social. Em votação, os requerimentos, como vota a deputada Beatriz Serqueira? Favorável, presidenta. Como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidenta. Eu, deputada Andréia, voto sim, estão aprovados todos os requerimentos lidos até aqui. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os seguintes requerimentos. A senhora pode ler todos primeiro, e depois votar em bloco. Eu farei a leitura de todos os requerimentos, depois serão colocados em votação em bloco. Requerimento do deputado, doutor Jean, que seja encaminhado à Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão e à Polícia Civil em Belo Horizonte, pedir de providência para que sejam nomeados investigadores para o município de Araçuaí, diante das denúncias de violação de direitos nos processos de investigação de pessoas desaparecidas, motivado pela ausência de investigadores, como nos casos de desaparecimento de Bruna Silva e seu filho, Arthur Tavares, em 21 de dezembro de 2019. Requerimento do deputado, doutor Jean, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais em Araçuaí, pedir de providência para que acompanhe a grave violação de direitos decorrente da ausência de investigação no município de Araçuaí para realizar a busca de pessoas desaparecidas, como nos casos de Bruna Silva e seu filho, Arthur Tavares, Emanuela Luiz, Ana Silva, em 17 de agosto de 2020. Requerimento. Deputado Betão, que seja encaminhado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, em Natal, à Polícia Civil de Natal, pedir de providência para imediata e rigorosa apuração de crime de tortura, racismo e preconceito praticado contra o jovem. Luciano Simplício, de 19 anos, integrante da comunidade quilombola de pega... Requerimento da deputada Leninha que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais e ao Ministério Público Federal, em Belo Horizonte, pedir de providência para o monitoramento do cumprimento da decisão judicial em segunda instância, que determinou a reintegração de posse da comunidade quilombola tradicional Itapiraçaba, Gameleira, em município de Januário. Requerimento também do deputado Leninha que seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais pedir de providência para que a Polícia Militar de Januário atenda às demandas da comunidade de Colatá, Sangradouro, Grande, Gameleira, que vive em luta pelo direito ao território ancestral. Que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, SEDE, CEDESI, e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCA, à Superintendência de Patrimônio e União de Minas Gerais, em Belo Horizonte, à Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social do Ministério Público Federal, do Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público Federal, em Belo Horizonte, pedir de providência para a conclusão do processo de regularização fundiária da comunidade de Colatá, município de Januário. Requerimento, deputado Leninha, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, SEDESI, ao Programa de Proteção dos Defensores de Direitos Humanos, em Belo Horizonte, pedir de providência para realizar estudos de segurança das comunidades, a fim de que seja traçado o mapa de risco e de rede de proteção regional das comunidades quilombolas, croatá, sangradouro, gameleira, localizado no município de Januária. Seja encaminhada à Secretaria de Estado, deputado Leninha, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Defesa Social, ao Programa de Proteção, pedir de providências para a possível inclusão das comunidades quilombolas, sangradouro, gameleira, sangradouro, gameleira, no município de Januária e no Programa de Proteção. Deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada ao presidente da Arcelomital, em Belo Horizonte, pedir de informação acerca das ações de reparação realizadas em prol da população atingida pelo risco eminente do rompimento da barragem da Mina da Serra Azul no município de Itatiaiossu. Deputada Beatriz Serqueira, requerimento seja realizado à audiência pública para debater as violações de direitos sofridos pela população de Itatiaiossu no contexto do risco eminente de rompimento da barragem da Serra Azul, operada pelo grupo siderúrgico Arcelomital. Deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhada à presidência da Arcelomital Brasil-Belo Horizonte, pedir de informação acerca das rotas de fuga construídas pela mineradora para comunidades localizadas abaixo da margem da Mina Serra Azul. Seja requerimento, deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada à Selomital Brasil-Belo Horizonte, a usina siderúrgica Minas Gerais-Uziminas, a coordenação estadual de defesa civil, o pedido de providência para que seja mantido um canal permanente de diálogo com a população do município de Itatiaiossu sobre os riscos, o protocolo de segurança a serem seguidos e as ações emergenciais realizadas no contexto do risco eminente do rompimento da barragem de Serra Azul. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada à defesa civil de Itatiaiossu, pedir de informações acerca da rota de fuga construída pela mineradora Arcelomital para as comunidades localizadas abaixo da barragem Mina Serra Azul. Requer ainda informações acerca da construção de uma barreira de contenção para garantir a segurança da população, conforme acordo firmado em outubro de 2020. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, seja encaminhada à defesa civil de Itatiaiossu, pedir de informações acerca da rota de fuga construída pela mineradora Arcelomital para as comunidades localizadas abaixo da barragem Minas Serra Azul. Requer ainda informações acerca da construção de uma barreira de contenção para garantir a segurança da população, conforme acordo firmado em outubro de 2020, entre a empresa, o Ministério Público e o Ministério Público Federal. Em votação, os requerimentos serão votados em bloco, aquelas ou aqueles que tiverem, foram encontrar ou se manifestem. Aprovados os requerimentos. E depois você vai passar a presidência para a deputada Beatriz Serqueira. Eu já podia ler também. Você lê para mim? Eu tenho que passar. Passa a presidência para a deputada Beatriz Serqueira para colocar em votação o requerimento de minha autoria. As deputadas e os deputados que subscrevem requer que seja realizada audiência pública para debater a atuação da mesa estadual de diálogo e negociação permanente com as ocupações urbanas e rurais, desde a sua instituição em 2015 até o presente. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por essa comissão temática a atuação da mesa estadual de diálogo e negociação permanente com ocupações urbanas e rurais, com ênfase em regularização fundiária. Assinam o deputado Elie Tarquim, Marquinhos Lemos, Leninha e a deputada Andréa de Jesus. Seja realizada a visita à ocupação Vista Alegre, bairro Nova Gameleira, no município de Belo Horizonte, para verificar em loco as condições e perspectivas das famílias que ali habitam, haja vista a iminência de serem removidas em razão da execução de ação de reintegração de posse, autoria da deputada Leninha e Andréa de Jesus. Seja realizada a visita à comunidade tradicional quilombola Família Araújo, no município de Betim, para verificar em loco as denúncias apresentadas na sexta reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada em 31 de 3 de 2022, com a finalidade de debater as consequências para os direitos humanos no fim da suspensão do despejo de desocupações determinada pela arguição de descumprimento de Preceito Fundamental 828, ADPF, que estendeu os efeitos da Lei 14.216 até 31 de março de 2022, tendo em vista o fim das medidas sanitárias protetivas de populações residentes em ocupações urbanas e rurais, denúncias essas relacionadas, em especial, à ameaça de sua remoção daquele território. de autoria da deputada Andréa de Jesus e Leninha. Que seja realizada a visita à ocupação Candeeiro, bairro Nova Gameleira, em Belo Horizonte, para verificar em loco a situação das famílias que ali residem, em especial, tendo em vista a iminência de sua remoção. De autoria da deputada Andréa de Jesus e Leninha. De autoria da deputada Andréa de Jesus, que seja formulado voto de congratulações com o Defensor Público-Geral pelos 20 anos de existência da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais no âmbito da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. De autoria das deputadas Leninha e Andréa de Jesus, que seja encaminhada à Correjadoria da Guarda Municipal de Belo Horizonte, pediu de providências para apurar as denúncias e tomar as medidas cabíveis acerca da atuação da Guarda Municipal na ocupação Vila Maria, bairro Barreiro, feitas ao final da sexta reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada em 31 de março de 2022, com a finalidade de debater as consequências para os direitos humanos do fim da suspensão de despejos e desocupações determinada pela ADPF 828. de autoria da deputada Andréa de Jesus e Leninha, que seja encaminhada ao governador do Estado e ao comandante-geral da Polícia Militar para conhecimento o link com o inteiro teor da sexta reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada em 31 de março de 2022, que teve a finalidade de debater as consequências para os direitos humanos do fim da suspensão de despejos e desocupações determinadas pela ADPF 828, tendo em vista o fim das medidas sanitárias protetivas das populações residentes em ocupações urbanas e rurais e o inteiro teor da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida monocraticamente pelo ministro Luiz Roberto Barroso. De autoria da deputada Andréa de Jesus, que seja formulada manifestação de repúdio ao deputado estadual Ator Moledo Duval por suas declarações de cunho misógino contra as mulheres ucranianas. Nas mensagens de áudio atribuídas ao parlamentar, agora é dito que as refugiadas ucranianas, abre aspas, são fáceis porque são pobres. Fecha aspas. Abre aspas novamente. É inacreditável a facilidade. Essas minas em São Paulo, se você dá bom dia, elas... Eu não preciso terminar de ler isso não, não é? É isso aí, é tudo isso aí que esse indivíduo falou. Requerimento de comissão 11.720, 2022, de autoria da deputada Andréa de Jesus, seja formulada manifestação de repúdio ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados por, de forma antidemocrática, na contramão da Convenção da OIT sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes, número 169, de que o Brasil é signatário, desde 2002, colocando em votação o regime de urgência do PL 192, de 2020, que autoriza a atividade de mineração em terras indígenas. Requerimento de comissão 11.816, de autoria da deputada Andréa de Jesus, seja encaminhada à Procuradoria-Geral do Ministério Público, à presidência do Tribunal de Justiça, à chefia da Polícia Civil, ao Comando-Geral da Polícia Militar, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, Minas Gerais, pediu de providências para que, em conjunto, promovam a devida articulação intersetorial, a fim de conceber a estrutura de mecanismos de apuração e de monitoramento para os crimes de ameaça e violência, em particular, os cibernéticos contra a vida das mulheres que possuem cargos e atuam na política, com vistas, inclusive, a promover e assegurar proteção e integridade física destas mulheres. requerimento de comissão 11.817, de 2022, que seja encaminhada ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, pediu de informações acerca dos registros de eventos da defesa social, instauração e conclusão de inquérito deles decorrentes relativos a crimes cibernéticos entre 2011 e 2021, com substanciada em relatório com o quantitativo desses registros e seus desdobramentos discriminados ano a ano, especificando-se, se possível, quais deles se relacionam à violência política. Requerimento 11.818, de 2022, requer que seja encaminhado à chefia da Polícia Civil, à Procuradoria-Geral do Ministério Público, à Prefeitura de Betim e à Presidência da Câmara Municipal de Betim, pediu de providências para que sejam adotadas as medidas cabíveis com vistas à apuração e responsabilização relativas aos fatos denunciados por Macineia, aparecida gândola, servidora pública daquela municipalidade, na quinta reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada em 16 de março de 2022, com a finalidade de debater o tema violência política virtual e direitos humanos sob a perspectiva de gênero e raça. Requerimento de Comissão 11.819, de 2022, requer que seja encaminhada à Procuradoria-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e à chefia da Polícia Civil de Minas Gerais pedir providências para que sejam adotadas as medidas cabíveis com vistas à apuração e possível responsabilização relacionadas aos fatos denunciados por Karine Rosa de Oliveira Santos, vereadora do município de Serro, na quinta reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, realizada em 16 de 3 de 2022. Requerimento 11.849, requer que seja realizada a audiência pública para debater violações de direitos humanos pela falta de acesso a políticas públicas nas terras indígenas, Chacriabá e Chacriabá, Rancharia, nos municípios de Itacarambi e São João das Missões. Requerimento de Comissão 11.909, de autoria da deputada André de Jesus, que seja encaminhada à segunda vara cível, criminal e de execuções penais em Brumadinho, pedido de providências para que seja realizada a inspeção judicial na área, e território objeto da ação de reintegração de posse envolvendo a etnia indígena camacuã para analisar a complexidade social e cultural do conflito, bem como seja autorizado o acompanhamento de visita em loco por esta Comissão para Garantia de Direitos Humanos e Fundamentais. Requerimento de Comissão 11.910, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública em Ribeirão das Neves e ao Complexo Penitenciário Público-Privado em Ribeirão das Neves, pedido de providências para que seja cumprido o protocolo de saúde temporária, trabalho externo e retorno à unidade penitenciária pelos recursos em regime semiaberto. Requerimento 11.911, de autoria de 2022, de autoria da deputada Andréa de Jesus, seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais e Defensoria Pública a pedido de providências para que garanto integral cumprimento pela empresa Vale das obrigações estabelecidas pelo termo de compromisso assinado com a Defensoria Pública em 5 de 3 de 2021 e os termos de ajustamento de conduta assumidos com os moradores atingidos pela atuação da referida empresa na região de Macacos, Defensoria Pública e Ministério Público no âmbito da ação civil pública. Moradores denunciam uma série de irregularidades na interpretação e no adimplemento dos acordos firmados. Requerimento de comissão 11.970 que seja formulado voto de congratulações com Mãe Ângela de Omulu por sua atuação na defesa das religiões de matriz africana e os trabalhos sociais por ela desempenhados. Requerimento de comissão 11.971. De autoria da deputada Andréa de Jesus seja formulado voto de congratulações com Baquise um cambo ameão pela dedicação à promoção das religiosidades de matriz africana ao longo de mais de quatro décadas de atuação. Que seja formulado voto de congratulações com o pai Kennedy Keller Rezende Santos pelo seu trabalho social realizado à frente da tenda espírita Ogum Rompe em Pompeu. Requerimento é da deputada Andréa de Jesus de número 11.972. Requerimento também da deputada Andréa de Jesus de número 11.973 que seja formulado voto de congratulações com Bárbara Dias por sua militância incansável na defesa de direitos humanos em especial na pauta LGBTQIA+. Requerimento de comissão 11.977 de autoria da deputada Andréa de Jesus que seja encaminhada ao Ministério Público de Minas Gerais e a Corregedoria da Guarda Municipal de Belo Horizonte pedir providências para que se apure as denúncias dos trabalhadores em educação da rede municipal de Belo Horizonte e averigue possível excesso do uso da força por parte de agentes de segurança em manifestação pacífica ocorrida no dia 25 de março em 2022 na vigília pela educação. Requerimento 11.991 de autoria da deputada Andréa de Jesus que seja realizada audiência de convidados para debater a resolução conjunta CEDES e CEMAD que regulamenta a consulta livre prévia e informada para consultar os povos interessados mediante procedimentos apropriados cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los diretamente visando garantir os direitos humanos inerentes aos povos e comunidades tradicionais do Estado. Requerimento 11.998 que seja encaminhado ao prefeito Brumadinho em pedido de informações acerca das providências adotadas pelo município para garantir a inserção social e econômica nas organizações produtivas de catadores de materiais recicláveis especificamente a associação dos catadores de materiais recicláveis do Vale do Baraupeba. Requerimento de comissão 12.000 que seja realizada audiência pública para debater os desafios enfrentados pela Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis do Vale do Baraupeba com sede no município de Brumadinho considerando a necessidade de inserção social e econômica destes bem como a garantia dos direitos humanos. São esses os requerimentos da deputada Andréia de Jesus vou colocá-los em votação em bloco as deputadas que discordam desse conjunto de requerimentos por favor manifestem-se ao microfone ou pelo chat. Não houve manifestação em contrário os requerimentos estão aprovados devolvo à presidência dos trabalhos a deputada Andréia de Jesus. Obrigada deputada Beatriz. Sobre a mesa relatório de visita realizada por essa comissão no dia 24 de novembro de 2021. Na condição de relatora passa a leitura do relatório. Relatório de visita técnica da Comissão de Direitos Humanos local Abrigo São Paulo em Belo Horizonte apresentação em atendimento ao requerimento de comissão 10.555 de 2021 de autoria da deputada Andréia de Jesus e da deputada Leninha da Comissão de Direitos Humanos visitou o Abrigo São Paulo localizada na rua Eletron 100 no bairro 1º de Maio em Belo Horizonte com a finalidade de fiscalizar o acolhimento dos indígenas venezuelanos da etnia ao aral ali abrigados bem como a estrutura e as condições gerais no referido ao abrigo. Obrigada. A Comissão de Direitos Humanos cumpriu conclusão o objetivo da visita verificou em loca as condições de acolhimento dos indígenas venezuelanos da etnia o aral do Abrigo São Paulo bem como a estrutura e as condições gerais dessa instituição como desdobramento os seguintes caminhamentos foram feitos por meio de envio de requerimentos com pedido de providência ao ministro que MMFDH com relatório anexo para que o escopo de suas competências auxilie Minas Gerais em todo suporte possível inclusive financeiro para para acolhimento o relatório em si a senhora podia ter lido só aqui agora são requerimentos decorrentes do relatório que nós vamos votar na sequência a senhora pode então não precisa ler agora foram feitos por meio de requerimentos que serão lidos e aprovados logo após a aprovação do relatório alguém deseja discutir o relatório nos termos do artigo 297b do regimento interno considera o relatório aprovado e solicita sua publicação sobre a mesa os seguintes requerimentos decorrente do relatório de visita realizada em 24 de novembro de 2022 requerimento de número 11 1992 de 2022 deputada Andréa de Jesus seja encaminhada ao ministério da mulher da família de direitos humanos do governo federal pedir de providência para que no escopo de suas competências auxilie Minas Gerais com todo suporte possível inclusive financeiro para acolhimento dos indígenas venezuelanos da etnia uaral no estado em particular que se encontra em Belo Horizonte requerimento de número 11 1993 de 2022 que seja encaminhada à procuradoria regional dos direitos do cidadão da procuradoria da república de Minas Gerais em Minas Gerais pedir de providência para que no escopo de suas competências acompanhe de forma contínua no acolhimento dos indígenas venezuelanos da etnia uaral no estado e em particular que se encontra em Belo Horizonte bem como envio todos os esforços necessários para a atuação interinstitucional para a devida implementação em território mineiro das políticas públicas relativas a migrantes refugiados e apátridas considerando-se inclusive o fluxo migratório que constitui a realidade global e que não e que não mais se situa eventual ou local requerimento número 11 1994 de 2022 requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social pedir de providência para que atua de forma contínua no acolhimento dos indígenas venezuelanos da etnia aral em particular o que estão em Belo Horizonte que promova a devida articulação interinstitucional entre órgãos públicos e todas as esferas federais para que trabalhe conjunto na promoção da garantia dos direitos dessas pessoas bem como envio de todos os esforços necessários para o acolhimento de imigrantes refugiados e apátridas em Minas Gerais que seja encaminhado a Secretaria de Estado de Educação pedir de providência para que no escopo de sua competência consulte o decreto consoante o decreto número 47.758 de 2019 promova a inclusão educacional das crianças adolescentes jovens e adultos indígenas venezuelanos da etnia aral hoje refugiados em Minas Gerais que seja encaminhado ao Comitê Estadual de Atenção a Migrantes Refugiados e Apátridas ao enfrentamento do tráfico de pessoas e erradicação do trabalho escravo de Minas Gerais como trate pedir de providência para que o comitê acompanhe de forma contínua o acolhimento dos indígenas venezuelanos da etnia uaral no Estado que seja encaminhada a Prefeitura de Belo Horizonte pedir de providência para que seja mantida toda a assistência cabível aos indígenas venezuelanos da etnia uaral que hoje se encontra na capital mineira que seja encaminhada a defensoria especializada em direitos humanos coletivos socioambientais da defensoria pública de Minas Gerais a coordenadoria de inclusão e mobilização social SIMOS e ao centro de apoio operacional das promotorias de justiça e defesa dos direitos humanos CAU de direitos humanos ao Ministério Público de Minas Gerais e ao Conselho Central de Belo Horizonte da Sociedade de São Vicente e Paula para conhecimento o relatório de visita realizado pela Comissão de Direitos Humanos no dia 24 de novembro de 2021 ao abrigo São Paulo em Belo Horizonte com a finalidade de fiscalizar o acolhimento dos indígenas venezuelanos à etnia aral ali abrigados Passo a presidência a deputada Leninha para colocar em votação requerimentos oriundos da visita técnica Em votação requerimento do relatório da visita técnica as deputadas que concordam permaneçam como se encontram Aprovado Devolvo a presidência Obrigada deputada Leninha Agora a última a última encaminhamento dessa comissão nós teremos uma oitiva de cidadãos A presidência destina a terceira fase da segunda parte da reunião para ouvir o seguinte cidadão o senhor Anderson Paiva Rocha servidor público municipal da área de educação de Belo Horizonte membro do CIN de Rede senhor Wanderson está em condições de fazer a sua oitiva Oi estou sim ótimo só pode falar deixa eu ir para um lugar mais claro aqui então primeiro eu quero agradecer a presidência a deputada Andréia assim um cumprimento das demais deputadas e deputados da Assembleia Legislativa eu queria saber só quanto tempo que eu teria até para que eu possa me organizar para também não estourar o tempo e tentar ser objetivo de cinco entre cinco e dez minutos aí eu vou avisando o senhor assim que for dando sete minutos para ir concluindo ah tá ok obrigado bom eu gostaria de utilizar esse espaço né para relatar o fato ocorrido no dia vinte e cinco de março na porta da prefeitura de Belo Horizonte em que havia naquele momento professoras né em sua maioria reunidas tentando uma negociação com o então prefeito da época o Alexandre Calil visto que ele daria uma coletiva à imprensa que seria na parte da tarde depois mudaram para a parte da manhã e o comando de greve vinculado ao SintiRede que é o sindicato das trabalhadoras e trabalhadoras em educação da rede municipal assim fez um chamado para que fôssemos até a porta da prefeitura na Avenida Afonso Pena 1212 com o objetivo de tentar mais uma rodada de negociação nesse processo estávamos apenas com cartazes e a voz tentando assim ter sucesso numa reunião de negociação em nenhum momento que estávamos lá havia uma área delimitada né como área de segurança que assim foi relatado pela guarda civil essa área de segurança que foi colocada uma faixa zebrada né para considerar como área de segurança se deu posteriormente a nossa permanência nesse local então eles haviam alegado que havia uma área de segurança que nós havíamos adentrado na área de segurança mas pelo contrário não estávamos numa área de segurança que posteriormente ao estarmos no local alegaram ter se tornado uma área de segurança para que houvesse a saída do então prefeito Alexandre Calil nos chamou atenção a quantidade de guardas civis que estavam naquele momento eu quando vi o que a priori eu consigo identificar como uma tropa de choque né uma guarda civil especial da da prefeitura de Belo Horizonte em que eles estavam com escudos cacetetes indo em direção às professoras que estavam naquele momento que é eu reforço que em nenhum momento foi tirado o direito de ir e vir de qualquer cidadão que passasse pela calçada ou os convidados que queriam adentrar o evento então em nenhum momento houve por parte das professoras que estavam naquele momento qualquer impedimento nesse sentido a guarda através do que eu chamo de batalhão de choque né eu não sei a terminologia correta foi ao encontro das professoras já no intuito de retirar a força quem estava no passeio e quando de repente eu vi a gravidade do que estava ocorrendo o que veio à mente naquele momento foi justamente fazer uma transmissão simultânea em uma rede social que eu possuo para registrar os fatos pela gravidade do que se avizinhava naquele momento foi quando ao fazer essa transmissão começaram a utilizar os cacetetes né ou bastão contra as professoras e atiraram se não me engano bomba de efeito moral um tipo de instrumento que foi utilizado em que começou a ter ardência nos olhos e de repente ocorreram dois disparos de uma arma calibre 12 em que eles disseram que era um projétil de menor potencial ofensivo né aí eu acredito que seja uma bala de borracha a menos de 5 metros que estavam as professoras e em direção do rosto dos que estavam é tanto que um dos tiros acertou o celular de um dos jornalistas vinculados ao sim de rede que não atingiu o rosto por pouco porque ele filmava a altura do rosto e um desses projetos acertou o celular aí veio ao chão o celular e o celular vamos dizer assim estragou diante do impacto desse projétil que atiraram como eu fazia a filmagem para tentar identificar os guardas civis que praticavam a ação violenta e desproporcional eu acabei sendo atingido por um cassetete ou bastão não sei a terminologia que eles usam totalmente mas é um cassetete quando eu vi cair ao chão tentei em algum momento me levantar mas o efeito do gás naquele momento eu acabei desacordando e as imagens que eu tive acesso posteriormente eu percebi que eles me conduziram para o hospital João 23 não houve o atendimento de profissionais especializados naquele momento me levantaram de qualquer forma desacordados e caminharam dentro do carro da guarda civil até o hospital João 23 a companheira minha companheira ela foi junto comigo no carro e ao chegar ao João 23 em determinado momento eu comecei a recobrar a consciência eles revistaram no meu bolso em determinado momento dizendo para eu parar de fazer uma transmissão foram até a minha companheira pedir o celular para parar uma transmissão a gente nem tinha entendido até aquele momento que estava acontecendo foi quando eu tive acesso às imagens da transmissão simultânea que eu fiz cerca de 30 minutos de gravação tem gravação que identifica aqueles que atingiram as professoras com o cassetete seja aquele guarda civil que efetuou dois disparos à altura do rosto das pessoas que estavam naquele momento mirando o rosto das mesmas a transmissão ela foi paralisada mas um dos guardas civis ficou de posse do meu celular e o celular continuava a sua gravação aí deixou de ter imagens para ter apenas cartação de áudios isso já foi entregue esse material como outros materiais à corrigidoria do município de Belo Horizonte nós tivemos uma audiência pública ontem também na Comissão de Direito Humanos da Câmara Municipal onde também vai ser disponibilizado todo esse material que tem identificação e relata os fatos ocorridos e o que me chamou atenção que eu fui levado como vítima até o Hospital João XXIII e quando eu tive a alta por parte dos médicos aqui eu queria exaltar agradecer aos profissionais da área da saúde aos profissionais que fizeram o primeiro atendimento na portaria até a equipe médica em que tiveram um esforço de garantir um bom atendimento à situação que eu vivia naquele momento quando eu tive a alta me informaram que eu teria que ir até a delegacia eu perguntei que delegacia que era eles me informaram que seria a central de flagrantes que fica no bairro Floresta para eu dar a minha versão quando eu cheguei à delegacia com a minha companheira é que eu percebi que eu estava sendo acusado havia um pedido da minha prisão do hospital que eu fiquei recobri a consciência e consegui enxergar em nenhum momento os guardas civis se prontificaram a ler meus direitos ou tampouco avisar que eu estava sendo detido e nem a motivação da minha detenção a motivação da detenção eu só tive acesso a mesma com os advogados do Sindirete que fizeram o acompanhamento até a delegacia fiquei sob custódia da guarda civil meio da parte da tarde até quase início da noite só houve a entrega do relatório da parte da guarda civil quando professoras e professores que estavam em assembleia na parte da tarde se dirigiram até a delegacia da Afonso Pena até a Floresta para exigir a minha soltura e com cerca de centenas de professoras daqui eles fizeram a entrega do relatório e quando tivemos acesso ao relatório a oitiva que nós tivemos com a polícia civil durou cerca de 15 minutos então aí que eu compreendi que eu ainda estava sob custódia da guarda civil e se não eu compreendo se não chegassem as professoras professores e demais movimentos que foram até a porta poderia ter ficado até mais tempo na polícia civil de acordo com a informação da delegada que estava naquele momento que eles só tiveram acesso quase no início da noite e o que eles alegaram é que eu desobedeci uma ordem da guarda civil e fui para agredir os guardas civis que estavam naquele momento então as imagens estão nítidas que em um momento eu incentivei ou tampouco fui em direção para agredir qualquer guarda civil que estava naquele momento a única situação que eu estava fazendo era gravar e registrar numa rede social o que acontecia naquele momento o que me chamou a atenção ontem depois a gente conseguiu ter acesso a audiência pública é que tanto o secretário municipal de segurança pública como o comandante da guarda civil estavam na atividade dentro da prefeitura e eles disseram aí com palavras do secretário que ele estava constrangido porque ele também é professor e eles alegaram que ninguém deu a ordem então para terminar isso me chamou a atenção de que nós não sabemos hoje quem deu a ordem para que os guardas civis agissem de forma desproporcional contra as professoras que ali estavam hoje eu respondo como acusados deixei de ser vítima para ser considerado acusado da gravação que eu tenho tem alguns áudios que dizem em que o guarda municipal que estava segurando o meu celular tem um determinado momento que eles falam que se questionam ter atirado então eles mesmos se questionam porque ter atirado e em outro momento tem a fala de um dos guardas que orienta a me deter assim que eu tiver a alta porque a terminologia utilizada era o único que estava à mão naquele momento nenhum outro professor ou professora foi detido apenas eu fui detido porque eu estava na mão deles naquele momento então assim hoje eu estou bem fisicamente mas a gente vem fazendo um esforço porque a partir do momento que eu vi as imagens isso nos afeta psicologicamente e além de outros professores que também foram agredidas algumas fizeram já o exame de corpo de delito assim como eu fiz e agora e agora apenas eu aguardo a próxima mediação se não me engano o tempo correto para levar as provas que nós temos e reverter além da audiência pública em que o próprio comando diz que lamentavam o fato ocorrido então hoje a gente só solicita que seja identificado quem deu a ordem para que seja a prefeitura ela solte uma nota reconhecendo que houve um erro e haja um pedido de retratação sobre o fato ocorrido porque para fechar mesmo e concluir a própria secretária de educação teve uma fala infeliz no momento em que deu entrevista no dia responsabilizando o movimento dizendo que era um movimento de oposição então a gente espera que de fato haja um reconhecimento da própria prefeitura que houve um erro e que os culpados sejam identificados e quem deu a ordem também sejam identificados eu paro por aqui fico à disposição e agradeço mais uma vez pelo espaço seu Anderson é Anderson né professor receba aqui reafirmo nosso compromisso com a defesa dos trabalhadores então a gente repudia qualquer ato de violência contra a manifestação manifestação essa aqui é legítima uma vez que a educação ela sempre é tratada de forma discriminatória por parte dos órgãos públicos não entender o papel da educação e de cada um dos professores na luta pela qualidade da educação então repudia qualquer ato desproporcional abuso de poder seja da polícia militar ou da guarda municipal de Belo Horizonte quero aqui reforçar que a gente já acabou de aprovar aqui um requerimento justamente tratando desse ponto nós fomos provocados pelo sindicato e a gente já tinha se posicionado dizendo que nesse momento é preciso apurar as imagens demonstram que houve uma desproporcionalidade na ação da guarda municipal diante da manifestação dos professores que deveriam estar sendo ouvidos com tapete vermelho porque durante a pandemia trabalharam dobrado para garantir a educação dos nossos filhos e infelizmente o que nós vimos foi aquelas cenas lamentável lamentável e aí quero reforçar então o requerimento que nós aprovamos aqui é justamente reforçando que cabe tanto o Ministério Público como a Corregedoria da Guarda Municipal de Belo Horizonte apurar os fatos e responsabilizar cada um desses agentes que agiram com abuso ele sabe muito bem que na administração pública a gente responde por ação e por omissão e mais do que isso a gente também informou ao Ministério Público que qualquer procedimento contra o professor precisa ser arquivado reconhecer que as vítimas ali é nitidamente os professores porque a Guarda Municipal está armada a Guarda Municipal é treinada para lidar com eventos como esse então se ela agiu descontrolada e sem ordem tem que ser responsabilizada e buscar quem é o responsável pela operação naquele dia que ele é diretamente responsável por qualquer ação que foi feita por aqueles guardas lá então a gente reforça isso dizer que infelizmente a gente vê cenas como essa só demonstram a necessidade de a gente continuar nas ruas lutando pela educação porque a nossa luta também educa então com isso pergunto aqui se as outras parlamentares que estão acompanhando oitiva querem contribuir não agradeço então a confiança professor a todos que estão acompanhando vamos reforçar a importância de responsabilizar mas também que isso não volte a acontecer com nenhuma outra manifestação cumprida a finalidade dessa reunião agradeço a presença das parlamentares Beatriz Serqueira e deputada Leninha convoco os membros para a próxima reunião extraordinária conforme o edital de convocação a ser publicado determino da laboratura da ata e encerro os trabalhos obrigada boa tarde boa tarde e aí e aí a e aí Obrigado.